Inicie o trabalho aplicando base para artesanato em toda a peça. Após a secagem, lixe. Aplique uma demão de acrílica decorativa na cor branca sobre a peça. O recorte a laser pinta com a tinta multi-decor verde. Utilize um rolinho para não sujar as laterais do recorte. Aplique transfergrafura na imagem e aguarde a secagem por 30 minutos aproximadamente. Aplique novamente transfergrafura na imagem e na superfície da peça. Centralize o papel e pressione utilizando um cilindro para remover a bolha de excesso. Recorte com a lixa, depois que sobra. Após a secagem, umideça com água, utilizando uma esponja. Esfoliei totalmente o papel. Proteja a transferência com uma fita. E pinte a base da peça utilizando tinta acrílica decorativa na cor vinho. Apermeabilize a peça utilizando goma laca em colô. E para dar um aspecto tosco, vamos utilizar hidrolácteo. Misture a porcelana líquida com um endurecedor. Não se esqueça de seguir as instruções na rua. Utilize um palito chato de sorvete e esfregantes nas laterais da embalagem. Aplique no recorte utilizando um pincel. Uma comada bem generosa. Depositando. Agorda a secagem 24 horas e cole na peça. Echao. Para TU Apermeabilize a postura. Obso que já toque del contusbei é o colô, De jeans e Suéculo. Echao. Agorda a secagem 24 horas e cole in neue foto. Legenda Adriana Zanotto